Bem-vindos a mais um vídeo, amigos! Hoje estamos aqui para reagir, para assistir, para rir um pouco aí os bugs do FIFA Copa do Mundo. Este modo que acabou de sair faz algumas semanas, é recente, porém tá cheio de problema e a gente vai assistir hoje aqui. Então, amigos, já sabe o que tem que fazer. Se inscrever no canal, deixar o like. Se você tá curtindo conteúdo assim, você pode notar que eu tô trazendo algum conteúdo diferenciado. Eu tô fazendo os drafts que vocês curtem e vocês sempre pedem e também tô trazendo alguns vídeos diferentes. Então, se você tá curtindo isso, deixa aquele like, deixa muito like. E também, se você quer ver algum vídeo tipo esse aqui, deixa aí no comentário que eu vou estar trazendo pra vocês. Bom, mas antes de a gente iniciar esse vídeo, vocês sabem da missão, né? Não sabe da missão, mano? Não, sério. Para, para, para. Vocês sabem da missão, né? Vocês sabem. A missão de levar eu para a Rússia. Então, você tem que botar lá no Instagram oficial do Sport TV ou qualquer outra rede social deles. Hashtag sou o Lucas na Copa. Mano, vamos invadir as redes sociais do Sport TV. Tá aqui no primeiro comentário fixo. Mano, você pode comentar quantas vezes quiser. Se você não tem Instagram, cria o bendito Instagram. Mas vamos ganhar isso. Vai, eu confio em vocês. Agora, vamos assistir esse vídeozão top aqui. Os bugs do FIFA Copa do Mundo 2018. Vamos ver se a gente vai rir um pouco. Só bem. E galera, o vídeo de onde a gente vai assistir hoje é deste canal aqui, ó. TFV Game. Caso vocês queiram acessar, se inscrever lá no canal deles, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Bora lá assistir. Começou já, né? Temos aí um jogo Inglaterra e Holanda. A Holanda nem tá na Copa, né? É um mistoso ali. Só pode. O Dele Alli. Nossa! Mano, a bola foi na cara... Meu Deus. Meu Deus. Tá bom. Foi só o início, né? Aqueles lancezinhos de FIFA que a bola não entra de jeito nenhum. Meu Deus do céu! Nossa, mano. Esses bugs são muito bizarro. Dois caras nada a ver ali no meio-campo. Vocês viram? Cadê a trave? Cadê a trave? Meu Deus. Mano, que bizarro isso. Que zoado. Lá vai e close. Ah, é com a hein. Lewandowski e close. É o modo online. Cara, deu mó berro, mano. Vamos ver agora. Mano, o que foi isso? Dá muita raiva quando essas coisas acontecem no FIFA. Bizarro, mano. Os caras abraçadinhos, tá ligado? Rui Costa, Cliver. Nossa, se acontecesse comigo, eu ia ficar muito louco, mano. Bugou e o cara tomou o gol logo em seguida. What the fuck, mano? Lançou? Nossa, meu Deus do céu. Não dá. Esses bugs não dá. Mano, não, 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 não. O FIFA tem que arrumar urgentemente esse goleiro. Que isso? Que isso? Que isso? Volta, volta, volta. Volta aqui. Pera, vamos ver isso aqui de novo. O que que é isso? Mano, eu não sei falar. Eu não sei nem o que falar. Eu sei que o árbitro ali passou com aquela plaquinha de fazer sugestão e com o jogador. Tipo um carrinho de mão. What the fuck? Meu Deus do céu, que coisa problemática. Ah, eu ia ser... Mano. Ninguém vai conseguir pegar a bola? Ah, mas na moral, esse aí o cara que errou, né? Passou errado. Ok, aqueles lances que... Nossa, sério. Isso é muito a cara do FIFA, né, galera? Quando acontece essas coisas que a bola não entra ou fica dando bate ou rebate. Olha a trave, mano. Mano, que é isso? Vamos voltar aqui. Sério, o que que é isso, velho? Volta aqui. Olha essa trave, mano. Aqui, ó. Primeiro aqui tava normal. Aí... Nossa, que coisa bizarra. Na moral. Nossa, o cara perdeu o gol, né? Meu Deus. Que raiva, mano. Segue comigo, ele ia ficar muito louco. Ah, velho. Ah, velho. Nossa, ele salvou. O zagueiro salvou embaixo da trave, mano. Não. Vai entrar ainda essa bola? Será? Ah, meu Deus. O zagueiro é um mito, na moral. Será que vai ter mais lances ainda? Meu Deus. O cara vai conseguir chutar ainda. Chutou em cima do goleiro. Mano, não tem jeito. Quando a bola não é pra entrar, ela não entra. Lá vai o espertão. Tentando tributar com o goleiro. Vai entregar a bola. Quer ver? Não, 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 não. Olha isso. Olha. Como assim, FIFA? Como assim, hein? Mano, nossa. Meu Deus. O cara vai fazer o gol, quer ver? Mano. Mano, na moral, isso aí tinha que parar. Vocês que jogam FIFA devem saber disso, né? Que quando é pra tomar gol, por exemplo, às vezes você tá ganhando a partida, parece que aí faz algum, tipo, um handicap, famoso handicap, ou alguma coisa pra você perder o jogo, pra você tomar gol. Você vai tomar gol. Você pode chutar a bola lá do outro lado, a bola vai dar um jeito de voltar e você vai tomar o gol naquele momento. Isso é bizarro, mano. Sério. Aí devia parar com essas paradas. Ui. Nossa, mano. Ainda fez o gol. Que isso, menino Coutinho? Não faz isso, Coutinho. Tascou um beijão ali no... Nem sei quem é o cara, mas foi um beijão, hein? Olha aí, vamos ver. Que o cara deu gol. O juiz deu gol. Que isso? Outro lance bizarro, o juiz deu gol também. Mano, tem muito bug nesse FIFA, na moral. Desculpa. Desculpa. Nossa, eles viram no último segundo, Diogo. What the fuck? Que isso? Não, não dá, mano. Sério, esses bugs são muito escrutos. Ah, véi. Mano, os goleiros são muito zoados, na moral. Que golaço contra, na moral. Ah, véi. O juiz acabou. O juiz acabou naquele momento, queria fazer o gol. Meu Deus do céu, o que foi isso? Meu, medo. Medo. Para, para que eu tenha medo dessas coisas aí. Tá louco. Olha lá, vai o Abelidozinho, hein? Com o Pelé. Driblou o primeiro. Tá levando o time todo. Caraca, o cara é bom, hein? Meu Deus. Caraca, mano. Vai dar alguma coisa errada. O cara é bonzão, mano. Agora é golaço, galera. É isso. Agora é golaço. Olha aí. Caraca, velho. O cara pegou o Mbappé. Levou o time todo. Nossa, Gabriel Jesus liso. Nossa, que golaço. Caraca, velho. Embaçado, hein? Embaçado. Que bola, hein? Vai pegar? Pegou. Vamos ver o que o cara vai fazer. Que golaço, velho. Mas foi mais normal esse, né? Quaresma. Tocou. Nossa, que golaço, mano. Na moral, o cara... Lacazette dominou no peito e meteu de vôleio. De Maria, velho. Entortou, hein? Rabiscou. Ui. Ui, passou no meio de dois ali. Quem é? Nossa senhora, que golaço. Bom, o vídeo acabou ali, mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam desses erros aí do FIFA, mano? Na moral, cara. Tem cada erro escroto. Se a gente tá jogando, a vontade de atacar o controle na parede, mano. Sério. Que jogo bugado, mas ao mesmo tempo é engraçado pra gente assistir aqui, né, mano? Cada coisa... Sério. E também eu quero saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Se vocês curtiram, deixem like. Deixem muito like que eu vou trazer mais pra vocês, beleza? Se inscreve no canal. Ah, se vocês têm outra sugestão de vídeo, bota aqui no comentário também. Belezinha? Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.